Música Aqui está reunido o Diretório Municipal do PNV de Curitiba Sob a presidência do Stephanie Gil Que foi legitimamente eleito por todos os nossos papéis de partida na capital Da mesma forma que o Estado do Águia dos Santos Que o Secretário-Geral do Partido e os demais membros que entregam A Comissão Executiva do Município Nós todos sabemos que vivemos um tempo difícil no PMDB Não dá para a gente tapar o sol com a primeira E não deixar de reconhecer que desde a intervenção do Partido Sobre Em setembro de 2014 15 de agosto Desde a intervenção do dia 15 de agosto O PMDB, que eu mesmo ajudei a fundar Há 34, 35 anos atrás 34 anos atrás nós fundamos o PMDB E sempre eu defendi o seguinte O PMDB é um partido que é democrático Justamente pela garantia que nós damos ao cumprimento dos mandatos Principalmente viram-se no meio do processo No meio de territórios E sacaram alguns membros da Comissão Executiva Eu entendo que nem legalmente é possível fazer Mas foi assim Aliás, em relação a mim A justiça já me restituiu A vice-presidente do partido Que havia sido destruído na última reunião No meio de territórios Eu não estou dizendo isso Porque eu entendo Estefano, Marcelo, Pessuti O PMDB, ele cresceu Cresceu na diversidade Por causa da democracia interna E do contraditório Da formação de correntes divergentes de opinião Isso fez com que nós pudéssemos Numa época que nós tínhamos posições muito antagônicas no partido Todos Respeitando as posições Pudéssemos fazer com que o partido A cada vez mais pudesse crescer Do estado do Paraná e do Brasil Porque essa regra não é diferente Em relação ao nosso país Por isso que eu entendo que Às vezes eu até mal comparo Eu digo assim Nós temos o PMDB Está instalado um estado islâmico Mas às vezes com isso Pouco rarão dirige o partido Por quê? Porque a intolerância não faz parte da nossa história Nosso partido não é um partido Ele tem divergente Divergências Mas ele é convergente Do ponto de vista do respeito a todos os filiados Que podem dar um posicionamento diferente Para ter aliado o momento Mas que no momento seguinte Obviamente Estão todos dentro da mesma casa Da mesma família Esse sentimento que eu entendo Que o partido e o coitivo Tem que se preparar para as eleições de 2016 Aqui estão os pré-candidatos As candidatas As vereadoras Pelo menos alguns que estão aqui E entendo que nós temos aí Uma oportunidade muito importante De poder eleger uma boa chapa De vereadores Até porque no momento Só temos uma perdidora Nós sabemos A última eleição Que foi feita em 2012 Houve, claro Um grande equívoco No resultado daquela condição O que nós, obviamente Não queríamos ver A história da cidade criativa Podia ser bem diferente Se nós tivéssemos, obviamente Feito com o primeiro momento Uma aliança Que está acontecendo tudo O PMDB ia indicar O vice-prefeito Que, aliás Eu, inclusive Formalmente Sendo que todos Todos nós Convidiam o Marcelo Almeida Para conhecer o vice-prefeito Aquela chapa nossa Que a gente não queria Um pouco a estar em Curitiba E, certamente Nós poderíamos mudar A história Do que tem sido Essa administração Que nós temos Assistido em cidades E, certamente E, certamente